Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Pessoal, é impressionante o que cupins são capazes de produzir no papel, é impressionante. Isso aqui é um espaço que eu tenho em casa, é o último espaço da casa, fica mesmo bem no fundo do quintal, é o chamado fundão. Aqui, inclusive, isso aqui é o muro dos fundos da casa, onde tem aqui esse quadro e tal, que você está vendo aí do Palácio de Karnak, é o fundo, é o muro do fundo da casa. E aqui eu construí essa área, são 10 metros por 6, então são 160 metros quadrados. Bem aqui do lado nós temos um poço, cacimbão, não é poço tubular, é um poço cacimbão, que abastece a casa quando falta água do sistema público, do que vem da rua. E aqui é totalmente autônomo, é uma área autônoma. Aqui nós temos, bem ali na frente, nós temos um banheiro, é uma suíte, tá? E aqui eu trago os meus livros pra cá. Eu fico horas e horas aqui, lá, que é a minha casa, lá, você está vendo o fundo lá. Fico horas e horas aqui fazendo minhas reflexões, minhas leituras, gravando alguns vídeos, conversando com vocês exatamente. Infelizmente, olha só, há várias semanas que nós temos esse espaço vago aqui, né? Esse espaço aqui eu tive que tirar os livros daqui, porque esse aqui estava completamente infestado pelos cupins. totalmente infestado pelos cupins. Levei lá pra cima, lá pra casa, pro escritório lá de cima, e tá lá até agora. Depois coloquei aqui essas coisas aqui pra, eu vou mostrar agora pra vocês, exatamente pra suprir esse espaço. Fica até bacana, né? Fica no fundo das gravações, você tem aqui algumas coisas que eu recebi. Como lembranças de pessoas amigas, tá aqui, olha, esse aqui, uma pequena lembrança do agradecimento pelo apoio a esta obra. Essa aqui foi a obra vencedora do concurso H. do Balde, livros publicados, Academia Piauíense de Letras, do meu amigo Enés Barros. Aí ele, quando realmente ele ganhou esse prêmio, ele mandou confeccionar essa lembrança, e, olha, personalizada, com o nome dos amigos. Aqui é um microfone vintage, ou vintage, aqueles microfones antigos. Aí ele funciona direitinho, tá? Entendeu o problema? Eu posso até depois fazer uma gravação pra vocês verem. Esse aqui é o Cabeça de Cuia. É uma lenda, genuinamente, aqui do estado do Piauí, de Teresina, mais especificamente, essa lenda. Lenda do Cabeça de Cuia. Esse aqui eu comprei lá no Ponte Velho. O ano foi, se o espírito não me engana, 2005. Essa estátuazinha aqui do Cabeça de Cuia. O Cabeça de Cuia também é uma lenda muito conhecida aqui em Teresina. Posso contar depois, deixa aí nos comentários. Olha, eu quero saber sobre a lenda do Cabeça de Cuia. Isso aqui é a coruja. É o símbolo do médico, tá? Uma caneta aqui, não sou médico, não, tá, pessoal? Eu sou jornalista. Isso aqui foi presenteado a mim por um grande amigo meu, o Silvio Mendes, que foi meu médico, ortopedista, desde os seis anos de idade. Ele trabalhava na clínica São Lucas, com o doutor Gerardo Vasconcelos. E eu fui crescendo e ele se tornou meu amigo ao longo de todos esses tempos, todos esses anos, é meu amigo. E me deu esse presente aí, da época da formatura dele. Eu disse, olha, guarde lá com as suas coisas. E isso aqui é uma lembrança minha. Parece que foi quando ele era prefeito de Teresina, no primeiro mandato. Isso aqui é uma pena. É uma caneta. E é uma caneta mesmo, tá? É de verdade. Vocês colocam a tinta, você coloca aqui a tinta. Tá aqui, olha só. Pra escrever. Isso aqui foi outro presente também, que é da Abadia de Westminster, na Inglaterra. Esse aqui foi um amigo meu que trouxe pra mim. Esse mesmo amigo aqui, ó. O Enés Barros. Camarada é totalmente do bem, gente. Boa demais. Aqui, canoa quebrada, uma lembrancinha lá do Ceará também. Aqui é uma lembrança lá de Beberipe, que nós compramos. Deixa eu ver se... O artesão é esse rapaz aqui. Chiquinho Rafael. Aqui o telefone dele, ó. Caso você tenha gostado e queira encomendar alguma coisa, o telefone dele tá aí. E aquela ali é uma velha cachimeira que por aqui passou. Tem a música popular, né? Foi a professora Ivelta que me deu. Ivelta Lopes. Abreu Lopes. A professora Ivelta é doutora e professora da Universidade Estadual do Piauí, Universidade Federal do Piauí, Colégio Dom Barreto. E aí eu tive que tirar os livros aqui desse perímetro, né? Veja que todos os outros estão com os livros. Aqui tem algumas coisas. Acho que a Pedrina arrumou e encontrou dessa maneira. Cordéis Gonzagueanos, Antologia. Isso que também foi um presente que eu ganhei. Vou já falar sobre isso. Caos dos Gonzagueanos, também é outro livro que eu ganhei. Posso falar sobre isso e vou falar sobre isso, tá? Os cupins, né? Ele tá falando sobre os cupins, eles me obrigaram a tirar. Aqui tem outros personagens. Você conhece ali o Gordo e o Magro. E aqui o meu personagem preferido das histórias em quadrinhos, dos filmes, que é o Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha por causa do Peter Parker. Peter Parker. É a bandeira do meu Piauí. A bandeira do Brasil tá lá na outra escritória. Posso até trazer pra cá e acho que vou trazer pra cá. Tem mais ali, ó, pessoal. Ali foi um prêmio de reportagem. Lá atrás, sobre o trânsito. Vai ver que tem uma frase. Cada segundo é tempo para mudar tudo no mundo. Essa frase aí do Charles Chaplin. Através de personagem Carlitos. Ali é uma deusa grega, não sei qual é o nome dela. Também foi presenteada ali. Então tá aí. Realmente eu tive que se ver que são várias vacunas, né? Eu tive que abrir por causa dos cupins. Onde eles trabalharam. Tive que retirar, esperar um tempo. Não sei se ali é uma infestação dele. Ali é assim atrás, ó. Tá vendo aqui? De repente... E ali tem uma marca da passagem deles. Não sei se é... Acho que é passagem antiga. Aqui também eu tive que tirar. Aqui eu não preenchi com nada. Ficou mesmo aí essa grande lacuna. Tá? Alguns livros interessantes aqui. O blog de Bagdá. Acho que foi um dos primeiros blogs que foram feitos ainda durante a guerra do Iraque. Aqui a descrição dos rios Parnaíba e Gurupi. Foi um alemão contratado pelo governo. Faz tempo aí. Mesmo do século XX. Esse cara veio aqui, o doutor Gustavo Dotti. Ele veio aqui e fez esse grande trabalho. Publicado lá pela Universidade de São Paulo. E foi presenteado pelo Cid Castro Dias. Pessoal, aqui tem um livro também que é uma raridade, viu? Esse aqui me foi presenteado pelo professor Arimaté Tito Filho. Ele é autor. Na época que ele era presidente da Academia Piauiense de Letras. Estava fazendo lá um curso de agente cultural representando aqui o município de Autos. E ganhei esse livro dele, o livreto. Naquele tempo eles faziam um livro de qualquer tamanho. Hoje, pelas normas internacionais, um livro só pode ter, no mínimo, 70 páginas para ser chamado de livro. Então, isso aqui hoje é um livreto, viu, pessoal? Então, Arimaté Tito Filho, Governos do Piauí, desde o primeiro governante, em 1784, João Pereira Caldas, até o governo do Alberto Silva, 1971 a 1975. Então, está aí esse livro. Uma coisa aqui que eu vi... Ah, esse aqui, olha só. Esse aqui é interessante. As Primícias do Dias Gomes. Acho que eu já falei sobre esse livro aqui. Esse aqui, no sertão nordestino, no século XIX, no começo do século XX, tinha um negócio interessante que acontecia, viu, pessoal? As Primícias, esse livro trata disso. As Primícias é o seguinte. Eu conto já já para você. Essa questão, ela é de respeito a... Eu acho que você deve ter assistido aquele filme Coração Valente, né? Coração Valente, o cara se zanga porque tinha o... O cara casava, mas o direito à primeira noite, o direito à lua de mel era do dono da propriedade. Então, as Primícias era isso. A pessoa morava na terra de um fazendeiro. Aí, quando aquela moça casava, não era o noivo que iria ter a primeira noite com ela. Era o dono da fazenda, o fazendeiro, o coronel. E aí, o camarada se revolta nesse livro e foge com a moça. Diferente do filme Coração Valente, não tem morte. Ele não mata ninguém. Mas, no fim das contas, ele é capturado junto com ela e é obrigado, então, a... Porque é costume, é pelos costumes. Ó tempos, ó modos. Ó tempos, ó costumes. Então, é isso, pessoal. Aqui, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Muito obrigado a você. Qualquer coisa, estamos aqui. Não deixa de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e admiradores.